Para que a galera saiba da percepção sua com relação à munição, eu vou perguntar um a um e você vai respondendo. 40, qual seria, na sua concepção, a melhor munição? Para a defesa? Sim, para a defesa. Não utilize. É uma munição que tem um recuo pronunciado, uma recuperação pronunciada, é um 10 milímetros aliviado e realmente uma pessoa, um cidadão que tem um treinamento mediano de tiro sob estresse, ele vai capar esse tiro, independente. Agora, você pode até ter uma plataforma Glock, ou a MediBem, porque a Glock realmente é uma plataforma de excelência, uma HK USP, mas para um cidadão mediano, eu vou aconselhar 9 milímetros, mas não ao Gival, com ponta de 124 grandes. Eu falaria para ele, irmão, pega uma Bonded, mais P a mais, a 40. 9. 9. 40, não tem como recomendar, irmão. A 40 é o seguinte, o que está acontecendo com a 40? Todas as fábricas e polícia do mundo estão saindo do 40, estão metendo o pé. Para a fábrica não é bom, sabe por quê? Estraga muito a arma. O tempo de vida da arma diminui. É que nem o 762-51. O G3 banca o faulão. Mas tem a lenda, tem o rio. E se for a 40 Glock? A Glock, ela banca melhor o calibre 40, sim. Ela vai bancar, você vai ter um recuo mais controlado. Porque é o que está sendo disponibilizado agora para os julistas. Não, não, mas aí que está. Policial ou cidadão que ele treina de vez em quando, ele tem uma plataforma Glock, ele pode utilizar a 40, sim. Pode utilizar uma holopoint lá, que tem uma rampa, tem um extrator. Qual é o problema de todas as Glock? É o carregador. É o entalhe do carregador. No BOP nós pedimos de metal. Toda Glock, ela tem uma mola extremamente forte. Inseriu, fica fazendo força para baixo. Acontece muito com a 45, com a 40. Se você pegar o carregador da Glock e olhar o entalhe de presilha dele, em cima está comido. É uma mola muito forte, de qualidade, pressionando para baixo. E aquele entalhe de presilha de carregador não é de metal. Lá no BOP nós pedimos bem. Mas é de plástico. Então é comum você ter uma Glock 45, uma Glock 21, você está atirando com a Glock e o carregador cair. Por quê? A munição é extremamente pesada. O carregador está lotado até o talo. Macete para todas as Glockes. 40, 45 e 9. Tira uma munição da cama. Os meus carregadores de 45, eles nunca foram de 12. Está lá marcado, 12. Eu uso com 11. Mas aí você vai se atrasar? Eu não vou, eu compro mais carregador. Eu tenho 10. Vai atrasar quanto? Só 10 só, Jordan. É um cinto. Eu estou com 10. Eu não estou com 10. A coluna depois... Pode faltar um monte de coisa, menos munição. Coluna, força. Às vezes falta, pô, pode faltar alguma coisa. Uma cerveja, ou a munição. Não vai faltar. Não tem como. A 9mm. A 9mm, eu aconselho. Hoje é calibre restrito. Eu aconselho porque é o seguinte. Você tem uma... Dentro de uma regularidade, você tem um recuo extremamente controlado com várias plataformas de pistola. Né? Até se você pegar uma Bilheta 92, uma Tauros 92, pô, cara, tranquilo. Se você pegar uma CZ, uma Jericói e tal, beleza. É padrão Glock, né? Né? Uma sequência de tiro mais rápido e tal, para você incapacitar, tem que acontecer. Se você tem pontas expansivas, tipo a Bondage, que tem... Eu falo sempre dela, que tem uma tecnologia. Acima da Expo, acima da Goldex. Goldex é excelente, por sinal. Mas a Bondage está acima. Ela tem aquele núcleo colado lá. Ela vai abrir, que nem um guarda-chuva. Ela vai aumentar realmente essa área de hemorragia lá. E ela vai ser mais perfurante, porque geralmente a Bondage, ela é mais perta. Ela tem uma carga de pão para a mais de 9mm. Então, com quatro disparos, camarada, está incapacitado. A gente tem que entender também que o tiro é compreensão física. É a jaqueta. É o cara que está drogado. Tem uma série de fatores, verdade. O pó de anjo, o pó de anjo, que hoje é a droga do macaco e tal, o pó de anjo já existia na década de 80. Cara, parte para cima. Teve um policial americano que ele deu... Ah, ele vem. Ele deu 32 disparos de 357 magno no camarada, o camarada caiu para dentro dele. Como é que você explica isso para o promotor? Pô, nunca vai... Foi filmado isso aí? Não. Isso é um relato. da polícia americana. Você pode convidar o promotor para um cafezinho e vai ser aceito. Você pode dizer, vai desenrolar, não. 32 tiros de 357 magno, não. Você está de sacanagem. O senhor exagerou. Era o pó de anjo. Era o pó de macaco, que veio da Rússia e agora está meio modificado. E, realmente, cara, se botar de fuzil, se botar de fuzil, máquina. Qual a diferença do índio quando era índio? Né? O americano chegava lá 45, 70. Pau! Ai! Machado, tacap. Porra! O cara não tinha noção. É um projetil de 10 gramas que está atravessando aqui, sanguio e tal. Hoje, a modernidade leva o cara a morrer de... Pá! 22. Ai, estou baleado. Morre. Aí morre. Aí morre. Ai, estou baleado, estou sanguando. Meu irmão, chocaná filático. Vai de ralo. Vai de ralo. Sabe por quê? Porque, cara, meu irmão, eu fui baleado. E aí? Vai sair do combate por causa disso? Não que eu fui para ter que ser socorro, meu irmão. Vai sair do combate por causa disso? Parte para dentro. Foi de fuzil? Tu tomou um tiro de 380, meu irmão. Passou. Passou que nem viu. Vai morrer de ataque de... Pô, fala sério. Quando o cara não sabia o que que era, o psicofraco dele não estava ativado. Hoje, camarada que é baleado, o psicofraco dele está ativado, irmão. Ele vai tomar uma caroçada de qualquer coisa. Morreu. Morreu o quê? Ataque de fresco. O que que o médico legista vai fazer? Pô, vai morrer com calibre desse nessa região aí? Tá de brincadeira, né? Só que é anafilático, o cara para simpático do cara e o simpático entrar em corpo e ele partiu. E é isso aí, irmão. 45. 45, eu não aconselho para a defesa por causa do recuo e pela baixa capacidade de munição que as pistolas têm. Digamos, você não vai querer ser uma pessoa que ande com 10 carregadores de 45. O outro tá aqui, pai. A coluna vai embora. A gente não conhece ninguém que faça isso. Tem algumas pessoas que têm problema. Aí o que acontece? 45 é excelente, né? Excelente. Mas na defesa residencial, o que que vai acontecer? A mesma coisa que a 40. A 45, ela tem um recuo pronunciado. Por quê? Tiro do cara. Porque o projetil, porque o projetil tem peso, irmão. na beck mamba, menos. Mas se você chega lá e compra uma ponta de 45, 11,4 milímetros azeitona, 230 grãs. Pô, meu irmão, primeiro disparo pro cara que tá pra defender a família dele ali que não tá treinado, porra, caraca, o segundo tiro, ele... Já vai pensar duas vezes pra dar... Não, é normal, é normal. Camarada que treina pouco, tem até a polícia nessa situação também. E aí, você vê que o 9 é o equilíbrio. O que que é o equilíbrio de tropa regular na Europa na Segunda Guerra Mundial? O 9 milímetros. O 9 milímetros, o camarada, claro que hoje você tem a tecnologia de ponta e de pólvora, por isso que tá bacana. Treinou pouco, a maioria das plataformas vai se dar... É que nem um AK. O AK, você olha do lado assim, não tá nem desse lado, tá do outro. O registro de segurança. Um ponto é um tiro, três pontos é a rajada, um ponto com um X e a trava. O cara não precisa saber ler. Aí, chegou o alemão, SF, aí, meu irmão, aí complicou a guerra. o cara que pensa permimento e tá, tá no geral. Ele tem, ele olha pro AK do outro lado, ele vem ali, um ponto, um tiro, três pontos, rajada, um ponto com um X, travou a arma. Pô, e é uma arma que banca lama, terra e areia, e é um 7.62 controlado por 39 de comprimento. é controlado, entendeu? E vagabundo aqui utiliza essa munição de seco cansei de pegar em comunidade. 7.62 por 39, hollow point, ponta oca, bate, fragmenta, pega em você. Caralho. Você, você não consegue ficar na posição. Geralmente é cartucho cinza. Bateu, fragmentou, pegou, tu já, pô, meu irmão, tu fica sustentando, mas daqui a pouco tu tem que sair, tu vai começar a bater, vai começar a fragmentar, vai começar a pegar. É.